Música Música Uma piscininha Dá tchau, beijo Música 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 boa tarde, olha que lindo, tem umas redinhas, olha gente, aqui já é bem pertinho de Penedo, que é um outro lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, quem sabe um dia, né? Ai que amor, que lugar lindo e tranquilo, olha tem mesinhas aqui, que lindo gente, já tô gostando, só que eu tô com fome e quero comer. A memória, cadê a Sabrina? Ela se esconde, cadê? Mostra aqui, só eu que me tirei, olha, ela fez cara de sexo. Essa é a cebola com almoço, tá o vinho, eu falei, é bom. O prato da Ariane, ela come muito, olha gente, olha só, tem muito peixe, peixe no coco. Gente, dá um tchauzinho aqui. Gente, a comida é uma delícia, isso aqui ó, a Nicole comeu bobo de camarão, macarrão, que é carne seca desfiada, né filha? E eu já comi, o meu foi galinha, galinha, acho que galinha é um molho barco, tem o barquinho ali. Gente, tô amando o passeio e eu nem vim, e de última hora, vale muito a pena, vocês viram que tudo já conseguiu tomar um pouco, passeio de barco, enfim, tudo. Olha a filha maravilhosa, vai virar assim, vocês viram, ó. Daqui a pouco a gente vai andar de barco. E eu vou levar vocês. Gente, eu tenho direito à sobremesa também, aqui é o... Quer não? Tá cheia. Tá cheia, repetindo, foi filha? E a mãe pegou o doce de maracala de chá. E o doce de quente, e a galera tá ali. Eu não tô acreditando, eu tô com cara de paisagem. Ó, é vocês tuam. É a primeira. É? É sim. Eu sou da cachaça. Não acredito. Ó, mãe, se você descer, você pensa que vai cair, vem, ó. Você pensa que vai cair. Música Vamos, para o passeio. Ela é da minha. Olha a outra. Ali, eu disse a vocês que ela não vale nada, tá ali na cachaça, ó, escondida. Olha ali, ó, embriagada. Vale nada, minha gente. Ele também, porque puxou ela, não vale nada. E ela puxou a mim? Não. Não. A Carla é correta como eu. A sua parceira. Não, a Carla é correta como eu. Minha parceira de copo. Não. Não parece que vai cair, mãe? Parece, filha. Ó, mãe, parece que você vai cair. É, porque ele é lindo. Bora entrar no barco. Agora tu sai aqui. Ele vai sozinho. Ele vai guiando. Mãe. O Alisson que vai. Ele vai guiando. Ele vai guiando. Oi, filha. Bora, filha. Então, subindo. Olha. Músculo. Espera, mas não pode trazer. O homem que fez com a bandeja. Pode comer. Tinha não, mãe. O Miquel vai pegar. Tira foto, mas eu vou jogar para o marido se arrumar. Tô gravando. Tinha. 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 Chegando 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 Obrigada. Boa tarde, passeio da Foz São Francisco, a última cidade que mageia o Rio São Francisco de Minas para cá, essa é a última que faz a Foz e vale a pena conferir gente, qualquer coisa meu número é 8298381718, venham aqui a gente sai de Maceió, faz os translados, almoço, muito bom espaço. O espaço é excelente, isso mesmo, a Foz de São Francisco, vale a pena conferir, com valor bem acessível, o almoço é uma delícia, vale a pena conferir, qualquer coisa você vai ligar para mim e a gente faz o pacote, isso mesmo, como é seu nome mesmo? Estamos juntos, Jerônimo Júnior, Jerônimo Júnior, hora de ir embora, que tristeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.